Olá galera pessoal do canal Dicas de Pescas, trago mais uma dica de manutenção para você aquele acidente nojento, chato, que a gente tem com a vaga de pesca a gente acaba quebrando o nosso passador monopé bora para a vinheta Bom galera, às vezes a gente tem algum acidente aí na pescaria e acaba quebrando um dos passadores o modelo em especial que a gente vai mostrar hoje é a troca do passador monopé que é esse pequenininho aqui, que eu vou mostrar um detalhe depois para vocês então a gente vai mostrar como é que se retira, caso ele já venha e está quebrado para efetuar então a sua troca vamos lá então, um detalhe aqui você tem que ter um estilete, muito cuidado vou identificar aqui, este aqui é o nosso passador monopé ou passador de uma pata só mostrar também aqui, esse aqui foi o que a gente fez a substituição destas duas, o dupla pata, já está pronto, ficou muito bonito o sinal olha está perfeitinho, certinho e agora a gente vai mexer neste aqui pata única ele foi feito também o outro aqui, mas a gente vai mostrar só um depois a gente faz a substituição do outro ok? então a primeira parte, como vocês viram no primeiro a gente vai tirar essa parte feia, a gente vai marcar aqui para saber onde que está para botar novamente o passador, então vamos lá com todo cuidado a gente pega em cima da pata aqui em cima da pata, a gente começa da em cima da pata para dentro do passador, para nunca ter o risco de estragar o blank vamos lá já saiu não era para sair assim, para ver como estava tão ruim, saiu direto vou tirar aqui, arranquei já o passador a resina não era própria está descolando sozinha aqui uma resina que foi colocada não muito boa serviço mal feito não é, parece assim, saiu tudo não é uma limpadinha aqui não tiver mais, tudo calma e aí vamos tirar o tipo de excesso que tiver Passamos uma lixa Deixamos bem e colocamos Vamos trabalhar Se quiser você pode passar até um pouco de álcool Para dar uma empada geral A própria mão Vai secar naturalmente E aí partimos para a próxima fase Marcação de onde ele vai ficar E continuamos Bom Eu já tinha medido aqui Deixei uma marquinha para não me perder Vou deixar só Uma marca maior aqui Só para vocês poderem ver Onde que ele tinha que ficar Não sei se vai dar para pegar Mas é a marcação que eu necessito Agora a gente vai precisar do que? Da fita né Como eu mostrei no outro A gente tira um pedaço dela Corta bem fininho Para poder Prender aí o nosso passador Deixar separado Que é o que eu vou utilizar Um passador devidamente já alinhado A gente vai pegar A gente vai pegar ele Centrar Na posição Que ele se encontrar E vamos passar aí a fita Para poder segurar Eu coloco ele assim Aí eu ajusto Com a mão mais fácil Enquanto está na fita E alinho A medida dos olhos Ele tem que passar certinho Aí assim que ele estiver bem firme Eu pego Passo bem firme aqui A minha fita Para não ter o problema De escorregar Ok? Deixo uma linguetinha Sempre assim Facilita Meio que para fora Facilita na hora de retirar E agora a gente vai montar aqui O meu torno O meu torno O meu torno Para poder fazer o enrolamento Da linha Como é que a gente faz aqui Eu mostrei no outro vídeo Mais detalhe Passo uma vez por cima Aqui Eu gosto de trazer sempre Para a volta aqui Ficar mais fácil para ele Ok? Diante disso Já ajeito aqui a minha linha E vou dar minhas primeiras Voltas Essa é mais ou menos Eu quero que ele comece a rodar E vou embora Assim ele já vai Prendendo O jeito que eu quero E eu já pego aqui Já dei umas voltinhas Ó Bem perto Tiro o excesso E continuo A Apertar Sempre ajeitando Até chegar perto da Da fita Chegou perto da fita A gente já pega A gente já pega E retira Ela Porque ele não vai mais Sair do lugar Aqui Pego ele E removo a minha fita Tirei a minha fita Agora é só Agora é só Continuar Chegando no final Perto do final A gente separa aquela Aquela linha que a gente cortou Né Coloca na parte De trás Aqui da Da nossa Linha E continuando Tá ótimo Cheguei aqui no final Seguro com o dedo Não posso falhar com o dedo Aqui agora Seguro aqui com o dedo Corto a linha Passo aqui Por dentro Seguro Ok Troco de dedo Pego aqui Traciono Até chegar perto Chegou perto Já posso soltar E puxo pra dentro Acabou Ok Pego aqui o excesso E Corto Então estamos aí Tocamos o passador Saiu aquele quebrado E agora a gente vai pro processo De resinagem Tá vendo Perfeitinho Então Vamos dar um corte Vamos colocar agora já Na máquina Pra gente fazer o trabalho Bom Vamos pro processo de Resinagem Né Já aqui Já mostrei pra vocês Outras vezes Eu coloco sempre um tanto Meio a meio Eu gosto de trabalhar Meio a meio Então vamos lá Tando bem homogêneo Já podemos aplicar A ajuda do pincel Pincel é bem importante Pincel limpo Eu gosto de usar um mais durinho Né Ele já aplica do jeito que eu gosto Então vamos lá Uma parte bem generosa aqui no começo Pra ele poder se fixar junto ao passador Pra que ele penetre E não dê nenhum motivo pra enferrujar Ou algo do tipo Fazer um monte de plano Aqui no final E não dê nenhum motivo pra enferrujar Não dê nenhum motivo pra enferrujar E não dê nenhum motivo pra enferrujar Ou algo do tipo Pronto E tá resinado O nosso passador Ele vai rodar aqui Agora 24 horas Pra secar Se tiver alguma bolinha A gente já corrige agora Passa um pouco de fogo Assim Estoura todo tipo de bolho Se tiver E é isso aí Não sei se dá pra pegar bem aí galera Vou fechar aqui ó Pra vocês verem Vai resinando Né E vai soltando Todo tipo de bolho Vai só Acertando Tá feito Fácil né galera Então não se esqueça De se inscrever no canal Dá aquele joinha aí Pra ajudar a gente aí A subir nas postagens Também Ative a sinetinha Pra tá sempre Logado aqui com a gente Pra conferir as nossas Novas novidades E também Pra você ficar ciente De tudo que acontece Por aqui Pelo canal Ok Forte abraço Compartilha hein galera Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma